Tiago, como é que está a perspectiva para o mercado de equinos em 2017? A perspectiva é boa, está intimamente ligado com o que é hoje aqui na AgriShow. Os criadores são ligados à pecuária e à produção de grãos e tudo, né? Agricultores. O mercado é bom, positivo. O mercado é um mercado que gera 16 bilhões ao ano, o equino movimenta 20 segmentos, desde uma fivela da cela até a produção do cavalo, ligado ao mercado de produção de ração, que cresce 7% ao ano, a parte de medicações. É um mercado que vem crescendo ao longo do tempo e esse ano as perspectivas são boas. Uma preocupação muito grande é em relação ao bem-estar animal e isso está muito ligado à alimentação. Quais seriam algumas dicas para melhorar essa alimentação do equino? O equino tem algumas peculiaridades em função do seu trato digestório, né? Problemas como cólica, laminite, que podem estar ligadas à nutrição. Então, respeitar os limites fisiológicos, quais são? O cavalo tem um estômago pequeno, então não passar o volume, que normalmente para a ração é 1% do peso vivo na ração. O cavalo de 400 quilos vai consumir 4 quilos de rações por dia. Não extrapolar isso, isso tem que ser dividido em duas a três frações. Pelo processo fisiológico dele de estar se alimentando ao longo do dia, pequenas frações, isso. Já a parte volumosa, se for um feno, também 1% do peso vivo, então vai dar aí de 4 a 5 quilos por dia de feno. E se for capim picado, tem que entender que a matéria seca, isso aí vai extrapolar para 12, 16 quilos. Não extrapolando esses limites fisiológicos, sendo dividido isso ao longo do dia, você teoricamente não terá problemas de situação digestória. Lógico, tem que consumir uma água de qualidade, varia aí o volume de 15 a 20 litros, de 15 a 20, a podendo chegar a 50, dependendo do exercício, e o consumo de sal mineral, que é fundamental para o seu processo metabólico e todo do cavalo. O que é necessário para o cavalo conseguir obstruir todos esses nutrientes, tudo que vem para ele, ele conseguir aproveitar o máximo possível de toda essa suplementação, essa ração animal? Quando a alimentação, que é feita de forma fracionada, ou seja, pouco volume ao longo do dia, então o correto seria alimentar 3 a 4 vezes no dia. A maioria dos criadores hoje tem um processo, um manejo de duas alimentações no dia. Quanto maior o fracionamento, maior a absorção. Lógico, dando cada vez mais produtos com uma qualidade de grãos melhores, um produto mais refinado, consequentemente a absorção é maior também.